O Sullivan para mim é surpreendente, ele tem uma técnica de aplicar o processo muito bom e traz bastante esclarecimento e benefício. A estrutura bem montada, bem elaborada, recomendo, é uma estrutura sólida e com isso a gente tem êxitos em consequência disso. A equipe da SLAC desde o atendimento é perfeita, foi motivador, foi isso uma das coisas que me deixou com vontade de conhecer a escola e de praticar o curso e isso para mim foi excelente. O conhecimento, as técnicas, o aprimoramento, a evolução principalmente, a questão muito pessoal de enriquecimento. Eu acho adequada para a proposta do curso, incentivadora e ajudou bastante na forma do aprendizado, achei adequada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto